Hoje estamos de visita ao La Piola, um restaurante que nos leva numa viagem pela gastronomia italiana. As massas, pizzas e piadinas são as suas especialidades. Abriu em 2014 no Centro Histórico de Braga e há poucos meses abriu também a segunda casa no Braga Park. Vamos conhecer! Cheguei aqui em 2014 porque terminei em 2013 uma bolsa de doutoramento em 2013 e depois abriu-se a possibilidade de poder fazer um concurso para um postdoc. Só que a possibilidade de ganhar a bolsa não eram assim muitas. Pelo simples ou não, resolvi lançar-me nesta aventura com a comida italiana em Braga. O Centro de Braga tornou-se uma referência a nível de gastronomia local. É uma pequena zona, não é? A Zona da Sé. É como se fosse uma grande praça alimentar-se no Centro Histórico, onde se pode conjugar a boa comida e o aspecto arquitetónico. As duas coisas em conjunto, acho que conseguiram fazer com que o Centro Histórico de Braga tenha muito sucesso a nível turístico e a nível comercial. E apostamos sobretudo em duas coisas. O serviço é feito com duas vertentes, que é a comida e o atendimento ao cliente. Se as duas coisas não forem muito boas, um dos restaurantes vai ter sucesso. Não temos muitas opções vegetarianas, mas em geral a pasta que sai mais é a nossa binguine nere com camarões e fundo de trufa. É o nosso ex-libris. Depois passamos a pizza, a pasta, agora introduzimos há pouco tempo os gnocchi. E também no inverno, durante a semana, fazemos também o risotto. O nosso público, e acho que em Braga tivemos uma sorte muito grande durante a pandemia, porque desde sempre o público da restauração é o público bracarense. Portanto, não vivemos do turismo. O turismo é algo que acresce e que nos ajuda, de certeza, a trabalhar melhor ao longo do ano. Mas os portugueses, os bracarense, foram aquelas pessoas que nos sustentaram o takeaway, a falta de turismo. Portanto, a Braga acho que tem esta vertente muito local. A nossa vontade é de evoluir nesse sentido. Andar à procura de sabores, texturas e ingredientes que as pessoas não costumam aliar à comida italiana, mas que fazem parte da comida italiana de sempre. Abrimos o Braga Parque. Foi uma aposta para ver como é que o cliente do centro comercial responde ao conceito de La Piola.